Na madrugada de domingo, dia 7, um motorista identificado como Cleverson da Silva Borba, de 41 anos, morreu carbonizado após o caminhão-tanque que ele conduzia tombar na BR-364, em Giparaná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista que passou em frente ao posto de fiscalização em alta velocidade começou a ser acompanhado por uma viatura da PRF para averiguação da situação, por desobedecer as ordens de parada. Após entrar no anel viário, o motorista fez várias manobras arriscadas, desrespeitou sinalizações, ignorou lombadas e ao tentar fazer uma ultrapassagem, acabou tombando e o caminhão acabou explodindo. O condutor do caminhão não conseguiu sair do veículo e morreu carbonizado. A Polícia Rodoviária Federal recebeu informações de outros caminhoneiros que o motorista do caminhão-tanque havia passado pelo município de Ouro Preto do Oeste, cometendo várias imprudências. O corpo de bombeiros foi acionado e conteve o fogo do veículo por volta das 4 horas da manhã.